Gente, é que o governo de Minas Gerais, ele fez o seguinte, anunciou novas medidas que são importantes para a prevenção, a violência e o fortalecimento na rede de proteção, onde? Na região das escolas. A gente tem discutido tanto isso, né? Vamos saber agora detalhes com o meu amigo Vinícius Lemos. Vinícius, ótimo dia pra você. Oi Tânia, bom dia, bom dia a todos. Esse novo protocolo do governo daqui de Minas Gerais diz que toda pessoa que for visitar uma escola estadual vai precisar ser identificado e também ter a autorização para entrar, senão ele não tem essa autorização para estar ali dentro das instituições de ensino do Estado. Outro detalhe é que esse novo protocolo que foi anunciado pelo governador Romeu Zema, nesse anúncio ele disse que vai gastar 35 milhões de reais, investir 35 milhões de reais para a instalação de mais câmeras de monitoramento nas instituições do Estado. Além disso, para evitar invasões, a Polícia Militar vai redobrar o patrulhamento no entorno das escolas estaduais. Existe ainda dentro desse protocolo uma nova forma da instituição fazer contato com a polícia, é preciso ter um protocolo certinho para ser feito e o objetivo claro é evitar ataques nas escolas estaduais, nas escolas da rede estadual de ensino aqui de Minas Gerais, aumentando a sensação de segurança e a segurança em si, para que alunos e professores e demais servidores estejam tranquilos para o objetivo da escola, que é estudar, ter conhecimento, enfim, se preparar para o mundo, para a vida adulta. A gente volta com você, Tânia. Em paz, né Vinícius? Você falou duas coisas muito importantes. Segurança, bem importantes. Segurança e sensação de segurança. As pessoas têm que ter paz para trabalhar e estudar, né?